Oi, tudo bem com você? No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês, contar pra vocês a minha história com o artesanato, gente, isso mesmo. Antes de ser decoradora de festa e sendo decoradora de festa, eu também sou artesão, mas antes de começar no ramo de festa, eu comecei com o artesanato. Como que o artesanato entrou na minha vida? O artesanato entrou na minha vida desde quando eu era pequena, eu sempre fui apaixonada por criar coisas, sabe, com as próprias mãos. Sempre gostei de pintar, sempre gostei... A minha mãe, ela tinha umas revistas onde tinha... Sempre ali vinha no meio da revista um passo a passo, de uma almofada, de uma boneca, de alguma coisa. E eu, gente, não tinha material nenhum em casa. Então eu pegava as coisas que tinha e criava, né, colava com o que tinha, usava o material que eu tinha em casa. Então ali já surgiu uma grande criatividade, né, porque você fazer um artesanato não tendo o material certo pra fazer aquilo, é usar de muita criatividade, né, pra tentar fazer o máximo possível aquilo ficar parecido com o objetivo que você quer. E eu criava muitas coisas também. Então a minha paixão, meu amor pelo artesanato começou desde pequena. A minha mãe também fazia artesanato, fazia crochê. Ela criava personagem, gente, grande, assim, no isopor. Então eu não sabia que tudo aquilo, no fim, ia ligar aí no meu profissional, né, naquilo que eu gosto, que é muito criar com as mãos. O meu objetivo hoje de contar um pouquinho essa minha história com o artesanato é também fazer você refletir, né. Às vezes você tá procurando aí entrar num negócio próprio, fazer alguma coisa, né, descobrir o seu talento. E muitas vezes tá lá nas raízes já aquilo, ah, mas eu gostava, mas tal. Aí você pensa assim, não, mas eu não tenho nada a ver com artesanato. Eu acho lindo, queria tanto, não, parece que eu não tenho habilidade pra fazer. E você pode, né, treinando ter essa habilidade, porque assim, quando eu comecei a fazer as minhas peças também, por mais que eu gostava, que eu era apaixonada, elas não ficavam muito bonitas, não tinham um acabamento bom. Então com o passar do tempo, vai se aperfeiçoando, porque também a gente precisa aprender, não é só um dom, né. Ah, eu tenho dom para artes, eu tenho dom para fazer. Não, gente, a gente tem que aperfeiçoar, a gente tem que estudar, a gente tem que fazer curso, né. Hoje em dia a internet tá aí, te disponibilizando de tantas videoaulas, né, pra você aprender, pra você se aprimorar. E você vai aprender mesmo colocando a mão na massa. Bom, depois disso, eu sempre fui criando peças, fazendo uma coisa ou outra pra decorar a casa, uma coisinha, enfim. Mas nunca profissionalmente. E aí, gente, por incrível que pareça, eu fui fazer uma faculdade totalmente diferente, porque eu acho assim, a gente é feita de grandes habilidades e de grandes coisas que a gente gosta. Muitas vezes não é só uma. Por exemplo, eu gosto de artesanato, mas eu amo também ser mãe, eu amo cuidar da minha casa, eu amo agora, né, no caso, decoração de festa. Então eu amo muitas coisas. E acredito que você também é assim. Eu fui cursar o curso de terapia ocupacional. E na terapia ocupacional, a gente usa muito de atividades como recursos terapêuticos. E ali, naquelas atividades, naquelas coisas manuais que a gente tinha que elaborar, tinha que fazer também, eu também me encontrei. Depois eu fui trabalhar e tinha que criar também atividades pra fazer aquelas terapias, né, pra aplicar, pra tentar chegar no objetivo que a gente quer, né, na área da saúde, lá alcançar, da coordenação motora, enfim. Dependendo da área ali que você tá atuando na terapia ocupacional. E essa parte da atividade de criar as coisas com as próprias mãos, já estava dentro de mim, da parte do artesanato, né, do artesanal. Aquilo tudo ali, um pouquinho antes de atuar mesmo na área de terapia ocupacional, como eu gostava muito de artesanato, né, eu já tava... já tinha terminado o curso, né, mas como eu gostava muito da área de artesanato, eu comecei a criar peças para vender. Eu vou até passar pra vocês agora algumas fotinhos dessas peças que eu criei, muitas bonequinhas, chaveiros, lembrancinhas, Irlandas aqui. Essa daqui, na verdade, quem fez a base toda foi a minha irmã, e eu fiz esses bonequinhos aqui, os carrinhos, enfim, pra ir pro quarto do José. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto